Utilizar a terapia cognitivo-comportamental como forma de autoterapia pode ser uma abordagem poderosa para promover o autoconhecimento e a autogestão de emoções e comportamentos. Nós até falamos sobre isso quando falamos da pesquisa, que a autoterapia é, sim, uma forma útil, eficaz de terapia cognitivo-comportamental. Acho que não é à toa que muitos autores de TCC possuem livros de autoajuda de terapia cognitivo-comportamental. Claro que uma abordagem com um terapeuta pode te ajudar a lidar um pouquinho com seus pensamentos disfuncionais, como eu comentei também na outra aula. Embora a orientação de um terapeuta qualificado seja ideal, existem estratégias práticas que você pode aplicar sozinho para começar a experimentar os benefícios da TCC. E aqui são alguns passos para aplicar a TCC em forma de autoterapia. Então aqui só um resumão, a gente vai fazer isso na parte prática, quando nós falarmos sobre isso, mas só um resuminho de como a gente vai ajudar, como a TCC vai te ajudar. Então a primeira coisa é a auto-observação e registro de pensamentos, então identificar situações. E você já pode começar a fazer isso, querendo ou não. Comece observando e anotando situações específicas que desencadeiam emoções negativas ou comportamentos que você deseja mudar. Então assim, qual tipo de situação específica te deixa mal, te deixa triste, te deixa mais ansioso, te deixa irritado? O que leva você a se comportar de uma forma que você não gosta ou que te traz prejuízos? Vai também registrar seus pensamentos automáticos, anotar os pensamentos que surgem nessas situações, que talvez estejam ligados a essas emoções e comportamentos. Esses são seus pensamentos automáticos que podem ser distorcidos ou negativos e acabam te prejudicando. Depois, nós vamos te ajudar a questionar e desafiar esses pensamentos. Então você pode desafiar os pensamentos, não usar perguntas para desafiar a validade dos pensamentos automáticos. Você vai se perguntar, esses pensamentos são baseados em fatos ou suposições? Então eu tenho fato concreto que aquele pensamento é verdadeiro, eu tenho uma evidência que aquele pensamento é verdadeiro, ou eu estou supondo que isso é verdade por coisas da minha cabeça? Entendeu? Há evidências que contradizem esses pensamentos? Existem outros questionamentos, a gente vai fazer depois nas outras aulas, tá? E aí você vai fazer então reestruturação cognitiva, que é tentar substituir pensamentos negativos e distorcidos por outros mais realistas e equilibrados. Então você vai se perguntar, qual seria a maneira mais equilibrada de ver essa situação? E aí desenvolver respostas. Vai fazer também exposição gradual, que é enfrentar os seus medos, as suas fobias também. Então se você está lidando com ansiedade ou medos específicos, pratique a exposição gradual. Comece enfrentando situações que provocam leve desconforto, vai começar de pouquinho em pouquinho, fazer uma escadinha, tá? E progrida para situações mais desafiadoras, conforme se sente mais confortável. Depois de desenvolver habilidades, treinamento de habilidades sociais. Então, se você tem uma dificuldade, tem falta de alguma habilidade, você vai aprender a treinar novas habilidades, e buscar novas habilidades. Então se a ansiedade social é uma preocupação, pratique a habilidade de comunicação e assertividade em situações de baixo risco, que não causam tanta ansiedade. Técnicas de relaxamento, aprenda e pratique técnicas de relaxamento, como inspiração profunda e meditação, para ajudar a gerenciar a ansiedade e estresse. Então você vê que a pessoa aprender habilidades novas que ela pode usar na vida dela. estabelecimento de metas, defina metas claras e alcançáveis, trabalha em direção aos objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, para promover mudanças comportamentais. Se você está acompanhando certinho aqui, na nossa plataforma, você já viu muitas aulas, muitos vídeos, sobre a questão de metas e valores, para justamente já te ajudar a orientar, a desenvolver uma rotina e tudo mais. Isso aí eu considero uma das coisas principais que você precisa fazer inicialmente, para que você consiga até mesmo colocar em práticas técnicas da TCC. Porque como a terapia cognitivo-comportamental tem uma questão que você precisa praticar bastante, diariamente e tudo mais, você ter uma rotina vai te ajudar bastante nisso. Autoengorajamento e reforço positivo. Então quando você consegue as coisas, tem um resultado positivo, você vai aprender também a celebrar os seus sucessos e progressos, por menores que sejam, como recompensas e autoelogia. É importante que a gente aprenda a reconhecer as coisas positivas da gente, porque às vezes a gente foca tanto no negativo, que a gente acha que está tudo ruim. E mesmo quando a gente tem um avanço. Então uma parte também que a TCC vai te ajudar, é você aprender a reconhecer as coisas positivas que você faz, para que você entenda que apesar de se terem coisas negativas, também há muitas coisas positivas ali para você, na sua vida. Principalmente o seu progresso. E aí você vai monitorar e ajustar. Então vai avaliar o seu progresso, regularmente vai revisar o seu progresso em relação ali às metas estabelecidas. E se é necessário, vai ajustar as suas estratégias. E lembre-se, embora a autoterapia da TCC pode ser útil, ela não substitui o tratamento profissional, especialmente para transtornos psicológicos mais graves. Então nós vamos te ajudar aqui a lidar com problemas mais simples, vamos colocar assim, da sua vida, dificuldades. Agora, se você está sofrendo muito, se você está com ideações suicidas, se você está com pensamentos mais fortes, muito negativos, se você está tipo, nossa, totalmente assim, é uma pessoa que não está fazendo nada, não está conseguindo socializar de jeito nenhum, está sofrendo demais, mas é muito importante que você busque um acompanhamento individualizado que isso vai te ajudar. Então, se for uma coisa muito grave, é importante que você busque um atendimento individualizado para que o profissional consiga te ajudar a avaliar melhor as coisas, porque se você estiver com muito sofrimento, vai ficar um pouco difícil de você conseguir fazer a autoterapia. Tá bom? Isso é muito importante que você faça isso. E aí depois, quando você estiver um pouco mais estável, um pouquinho mais tranquilo, aí você volta para realizar a autoterapia. E se você estiver enfrentando dificuldades significativas, é importante buscar ajuda profissional de um profissional de saúde mental. Tá bom? Esse conteúdo faz parte da minha plataforma de imunidade mental, o IMD. Se você gostaria de trabalhar com a sua imunidade mental, clica aqui na descrição e participe. E se você quer aprender mais sobre a terapia condutiva comportamental para trabalhar com os seus pacientes, conheça o meu curso aí, completo e definitivo de terapia cognitivo comportamental. Também o link está na descrição. e somethin do que terapia cognitivo é he Be Empire? E, então,